Bom, hoje você vai aprender, na verdade, se eu contar, ninguém acredita. As coisas que estão se sucedendo neste mundo estão além da compreensão humana. Se você não crê na Bíblia, se você não crê no Apocalipse, no evento final, ou até mesmo nos cataclismos cíclicos, eu acho bom você começar a ter fé nisso. Porque do jeito que caminha a humanidade é algo inacreditável. Por exemplo, eu tenho aqui algumas notícias inacreditáveis que eu preciso passar para você. Por exemplo, olha isso aqui, cara. Isso aqui foi lá no Canadá. Eu só quero mostrar para vocês que é algo assim inimaginável. Vocês que acham que os Estados Unidos, que o Canadá, que a Nova Zelândia são países maravilhosos. Você vai sair do colo do Lula e vai para países bons. Olha só isso aqui. Vamos acompanhar essa notícia aqui, olha só. Estudante do ensino médio, ele foi suspenso da escola e foi preso. Suspenso e preso. Por dizer que existem apenas dois gêneros. Ou é homem ou é mulher. O cara foi preso por dizer o óbvio. O cara foi preso. E aí, o pior de tudo é o seguinte, tá? Olha só. Em nome da diversidade. Aqui tem até uma entrevista. Uma escola católica em Refill suspendeu um aluno e o prendeu por dizer que só existem dois gêneros. Escute bem, escola católica, que deveria pregar os ensinamentos de quem? De Jesus Cristo. Mas eu vou refrescar uma coisa aqui para vocês, tá? Olha só. Abominável. Homem que se deita com homem. Eu acho que a igreja católica, ela não está praticando muito bem a Bíblia. Levítico, capítulo 20, versículo 13. Vamos lá. Olha só. Para não dizer que eu não estou falando aqui. O homem que se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma abominação. Deverão morrer e seu sangue cairá sobre eles. Então, olha só para você ver. Irmão, só mostrando para vocês que a Bíblia é um conjunto de regras. É um conjunto de regras. Você vê uma igreja católica. O que é o catolicismo? O catolicismo foi o berço. Foi a primeira religião que foi se fundada através de Roma para pregar o evangelho de Cristo. E aí, eis o evangelho de Cristo. Aí o rapaz me chega e fala, não, existe apenas dois gêneros. Inclusive, em Gênesis, em Gênesis, Deus criou Adão, o homem, e depois a mulher. Então, campeão, só tem dois mesmo. Só tem dois. Não tem mais. Não tem mais. O que existe é depravação. É depravação. E aí o cara, o rapaz, na escola, olha só. Vê se a escola é lugar de ideologia de gênero. E a que serve a escola? A escola serve para te ensinar a ler. Para te ensinar a escrever. Para te ensinar sobre geografia. Onde estão cada país. Para te ensinar um pouco sobre história. História do teu país. Para te ensinar um pouco sobre ciência. Sobre biologia. Sobre o corpo humano. Um pouco sobre matemática. Para você aprender sobre, pelo menos deveria aprender sobre dividendos, juros. Pelo menos algumas equações válidas para os dias de hoje. Não. A escola não está ensinando isso para os seus alunos. A escola está desperdiçando o tempo precioso de cada um. Para simplesmente fomentar a ideologia de gênero. Agora, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa muito interessante. Olha só. Se você pegar a bandeira. L, G, B, T, Q, Y, Z, X. Essa última bandeira que foi lançada. E você combinar essa bandeira. Se você combinar ela em quatro partes. Você formula exatamente a bandeira nazista. Exatamente, meu irmão. E vou dizer uma coisa para vocês. Se você escrever aqui. Carta. Unidade. Nossa. Meu medo é... Eu vou até... Deixa eu... Eu vou até... Fechar isso aqui. Só por um único e singelo detalhe, pessoal. Meu medo é abrir a imagem e ver coisas além do que não deveria estar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É a carta que eu queria mostrar para vocês aqui. Pronto. Vou abrir essa imagem e vou fechar aqui. Dependendo do que você pesquisa no Google, você acaba vendo coisa além de mais. Olha só. No jogo que foi desenvolvido. No jogo que foi desenvolvido. O que é o feminismo? A destruição da mulher. E o que é o ativismo gay? É basicamente a nova... O novo preceito nazista. É isso que é, meu irmão. O ativismo. Você é obrigado a dar a bunda. Se você quer ser um homem hétero, você pode ser preso. Por quê? Porque é exatamente, cara. A bandeira dos caras é isso aqui, ó. É uma ditadura. Uma ditadura gay. Infelizmente. Infelizmente é isso. Então, olha só. O cara foi preso. Preso. Por conta disso. Logo adianto vocês... Eu vi essa notícia aqui e eu fiquei indignado, ó. Justiça condena lanchonete a pagar 30 mil a transgênito por não permitir o uso de banheiro feminino. Então, você imagina. Tem um marmanjão. Um marmanjão, um barbudo. Ele quer usar o banheiro feminino. Aí no banheiro feminino, né? Tá lá a mãe. Vamos supor. Vamos colocar uma ideia aqui. A mãe. Junto com a mãe. Tá o bebê recém-nascido, né? Que ela tá trocando a fralda. E mais a filha de 4 anos. Aí me chega um marmanjão. Entra no lugar e começa a tirar a mandiuba dele e mijar, meu irmão. Ele não tá nem aí. Olhando pra... Porque gay pode olhar. Homem não pode olhar pra mulher. Gay pode olhar. E aí vai ficar nessa, cara. E vai ficar nessa. Eu me lembro bem. Eu me lembro muito bem. Que na França a coisa tá bizarra. Eu tive que pegar uma escala de voo na França. Na França. E lá o banheiro não tem mais banheiro de homem e mulher. É tudo junto. É uma ambância. É uma imundice. Até o negócio de trocar a fralda não tem mais nada. É uma ambância. É um fedor de mijo. É uma podridão. E aí eu digo pra vocês, meu irmão. Eu digo pra vocês. Os caras são todos, todos. Se você analisar quem fomentou essas leis, é sempre alguém que mexe com seita secreta. É sempre alguém que dá a bunda e é depravado. É sempre esse padrão. Por exemplo, tu pega lá um dos caras que tá destruindo o mundo. Klaus Schwab. Participante de seita secreta. Já tem evidências aí. Segunda coisa. As fotos dele participando de festas secretas, fantasiado de mulher depravado. Com um monte de homem atrás dele. Ah, que maravilha. Esse é o cara que me comanda o mundo. Você tá percebendo a depravação que é essa porcaria? Agora, o que me deixa mais intrigado, o que me deixou mais intrigado, foi essa notícia aqui. Ó. Um estudante preso. Estudante. Um menor... Assim, não vou chamar de menor de idade, que eu não sei como é que tá a coisa no Canadá, se é considerado menor ou não. Mas, infelizmente, o cara foi preso, preso, por falar que só existe homem ou mulher. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Como tinha um pensador no passado que dizia, haverá um tempo que você vai ter que provar que a grana é verde. Um mais um não é dois, é três. É isso que eles querem colocar na cabeça de vocês. É inacreditável. Então, nós estamos vendo o quê? Uma escola católica. E você acha que você colocando seus filhos numa escola católica, você vai se livrar dos problemas. Só que a escola católica foi o berço do satanismo, tá? Porque Constantino não queria abster das suas crenças pagãs e começou a misturar as crenças pagãs de Constantino com o cristianismo. Por exemplo, Páscoa é uma festa satânica, de bruxaria, onde bruxas colocam ovos na floresta na esperança que crianças começam a recolher esses ovos para que possam se capturar crianças e fazerem um rituais e todo tipo de depravação com crianças e levando até mesmo a morte. Isso é a Páscoa. Ah, mas tem a Páscoa dos judeus uma Páscoa satânica. Continua sendo, não mudou nada. Não mudou absolutamente nada. Não mudou qual foi a mudança. Eu estou dizendo para vocês até mesmo as datas estão erradas. Até mesmo as datas estão completamente erradas. Natal. Ah, uma festa para Jesus. Nunca foi, nem será. Foi uma festa para para Nihoud, para a mãe de Nihoud, comemoração ao renascimento de Nihoud. É isso, meu irmão. A festa dos astros. Jesus Cristo não nasceu em dezembro, dia 23, 24 de dezembro. Não nasceu. Jesus Cristo nasceu 11 de setembro. E eles gostam de lembrar nessa data algo, porque se você analisar as estrelas, o alinhamento das estrelas que é prescrito pela vida, 11 de setembro. 11 de setembro. E aí você vê o quê? Eles gostam de fomentar que essa data é uma data triste. Só que é uma data bonita, tá? Mas é triste, ó. Triste isso aqui, ó. O aluno ser preso por falar que existe alguma mulher. Eu, francamente, não sei nem mesmo o que eu noticio para vocês aqui, velho. Sem brincadeira. Uma lanchonete que não permitiu que o Marmanjão entrasse no banheiro foi obrigado a pagar 30 mil para o cara. 30 mil para quem não quer trabalhar. Para quem vive lacrando. É transferência de riqueza. Olha só. E agora o garoto preso por falar que existe homem e mulher. Nossa, mas é proibido falar que existe homem e mulher. Pois é. Esse é o mundo que nós vivemos, meu irmão. Por isso eu digo para vocês. O mundo vai colapsar. Tem uma ou duas gerações. Cada geração é 20 anos. Então não espere muito do mundo. Você tem que estar preparado para isso. Eu acho que vai antes. Eu só não gosto de ficar falando essas coisas para não ficar dando data. Mas eu acho que vai bem antes de uma geração, tá? Espero que esse vídeo tenha agregado valores na sua vida. Quem quiser conhecer o meu trabalho é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você vai ter o meu contato pessoal e aprender verdadeiramente como desatar essas amarras do sistema. Tá bom? Vou ficando por aqui. Fique na paz.